Hoje nós vamos falar sobre organização das refeições. Vocês sabem que o nosso método aqui é para que você tenha mais tempo livre. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo para que a gente não fique gastando tanto tempo na hora de preparar as nossas refeições. Existem várias formas de fazermos essa organização das refeições, né? Então, o que eu vou te mostrar aqui é um dos caminhos e aí você faz as adaptações aí que melhor atenda às suas necessidades, tá bom? A organização das refeições, ela tem processos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Quando a gente pensa em cozinhar, né? Ir ao mercado. Só que para ir ao mercado, eu preciso fazer aí um certo planejamento. E é sobre essa primeira parte que nós vamos falar hoje. Não vai ao mercado sem antes planejar. Sem antes fazer esse primeiro passo que eu vou explicar aqui para vocês. Primeira coisa, gente, faça um planejamento semanal. Desculpa, faça o cardápio semanal. É isso que eu quis dizer. Cardápio semanal. Ainda que você faça os quatro cardápios, né? Para o mês. Assim que você fizer o primeiro cardápio, você já faça as listas para aquele cardápio. Então, eu fiz o cardápio da semana 1. Já coloco a lista. Tudo que eu vou precisar. Então, eu faço o cardápio, faço a lista. Faço o cardápio, faço a lista. Toda vez que eu for ao mercado, eu tenho que dar uma conferida na minha lista e o que eu tenho na dispensa. Por quê? Porque pode ser que sobre ingredientes de uma semana para a outra. Se eu vou ao mercado toda semana, eu preciso ver a minha lista de compras e a minha dispensa. Na segunda semana, vou ao mercado de novo, vou conferir o cardápio, a lista e a dispensa. Se eu vou no mercado a cada 15 dias, e eu já fiz o cardápio aí, quatro cardápios por semana, então, eu já consumi a primeira semana, já consumi a segunda. Então, quando eu vou ao mercado de novo, eu vou conferir ali o cardápio da semana 3 e 4, vou olhar a lista da semana 3 e 4, e vou conferir a minha dispensa. E aquilo que eu preciso comprar, eu não preciso anotar, tá? Eu não preciso anotar. Eu posso pegar um post-it e colocar ali em cima da minha lista daquela semana, tá? Só o que eu preciso comprar. Então, eu pego um post-it e coloco. Por quê? Para não ficar mudando essa lista toda vez que vai ao mercado. Se eu vou ao mercado uma vez por mês, da mesma forma. Eu já fiz a minha... Eu já tenho quatro listas de compras. Então, eu vou olhar a quantidade, vou ver tudo que eu preciso comprar para suprir esses quatro cardápios, que é a organização mensal. Então, eu vou ao mercado, eu já confiro a dispensa, coloco ali, vejo ali tudo que eu preciso comprar, já vou comprar os ingredientes para o mês inteiro. Então, quando é que eu vou conferir a minha lista? Só no mês que vem. Aí, no mês que vem, eu vou decidir. Vou continuar com esses cardápios desse jeito? Não estou dizendo na mesma ordem, porque a ordem eu posso inverter. Eu tenho a semana 1, 2, 3, 4. Talvez no mês que vem eu comece pela 2, pela 4, pela 3, do jeito que eu quiser. Então, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou checar a minha dispensa, vou checar as minhas listas, e vou colocar ali o que realmente eu vou precisar comprar no mercado. Dessa forma, você otimiza muito o seu tempo. Por quê? Porque você vai ter listas permanentes, você vai ter lista de acordo com o que vocês vão comer, e dessa forma você vai ajustando também a quantidade, porque nesse primeiro mês de organização das refeições, pode ser que você compre menos molho, menos queijo, menos isso, menos aquilo, ou mais. Então, no próximo mês, no próximo ciclo de organização das refeições, aí você consegue ajustar a quantidade de ingrediente, nem para faltar e nem para sobrar. Ah, Eide, mas eu não quero que se repita tudo do mesmo jeito todos os meses. A nossa comida não costuma variar tanto assim. Às vezes a gente só varia mesmo a ordem das coisas. Mas você pode criar até 10 cardápios. Até 10, não tem problema nenhum. Aí eu olho na lista, olho na dispensa, e só então eu vou ao mercado, tá? Então, nessa primeira parte, a gente falou especificamente sobre a organização das compras, porque eu organizo as minhas compras de mercado a partir do meu cardápio e daquilo que eu tenho na dispensa. Tem gente que faz compra até para 3 meses, né? Então, eu preciso pensar nos cardápios. Eles vão se repetir? Se eles forem se repetir, é só aumentar a quantidade. Igual eu falei, eu não preciso fazer só 4, eu posso fazer 5, 6, 7, 8, 10. Posso fazer até 30 cardápios. Às vezes algumas coisas até se repetem, mas a combinação ali dos pratos vão ficar diferentes. Isso vai fazer com que eu otimize muito o meu tempo na cozinha. Já pensar no cardápio, já fazer a lista, e já decidir se eu vou ao mercado semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Às vezes alguns pratos, tipo a proteína, até vai se repetir. Eu vou comer frango assado, por exemplo, várias vezes aí, durante 2 meses, 3 meses. Mas vai ter um cardápio que o frango assado vai ser servido com purê de batata. Vai ter outro dia que ele vai ser servido com vinagrete. Vai ter um outro dia que ele vai ser servido com salada de maionese. E por aí vai. Então, assim, eu já vou deixando pronto essas combinações, tá? Então, é assim que a gente organiza as refeições semanais. No minicurso, meu cronograma produtivo, vocês têm uma aula sobre a organização das refeições com o método 3P. E vocês têm também uma apostila, tá? Que vem explicando tudo detalhadamente. Sobre a ida no mercado, sobre como que você pode se organizar com a limpeza da casa, porque isso é muito importante. Eu vou chegar do mercado, eu tenho que guardar compra, tenho que lavar verdura, eu tenho que organizar as coisas na geladeira, né? Essa fase de ficar lavando frutas, verduras, colocando na geladeira, isso demanda tempo. Como que eu vou organizar isso ali no meu cronograma? Qual o dia da semana que eu vou no mercado? E esse dia, ele precisa conversar com as outras tarefas pra que a ida no mercado, guardar dos mantimentos, não atrapalhe a minha rotina diária. Então, precisa estar ali tudo detalhado, gente. Essa é a organização da rotina doméstica. Igual falo, não adianta você ter uma lista de tarefas. É importante você saber combinar essas tarefas, combinar essas rotinas, né? Rotina de ida ao mercado. Nesse dia, eu tenho rotina diária, eu tenho rotina mínima. Às vezes, é um dia que eu lavo roupa. Será que esse é o melhor dia pra eu ir no mercado? Porque não é só ir no mercado. Ir no mercado, dependendo do tamanho das minhas compras, eu vou gastar de 40 minutos a duas horas. Tem gente que ainda vai em outra cidade vizinha pra fazer compra. Essa é a realidade. Então, é um tempo pra ir. É um tempo pra fazer as compras. É um tempo pra voltar. E depois, um tempo pra guardar. E é importante que a minha rotina doméstica ali do dia a dia, as atividades de limpeza da casa, do próprio cozinhar, ela esteja perfeitamente organizada pra que eu consiga colocar naquele dia essa rotina de mercado. Então, veja bem, não é só fazer cardápio, não é só fazer lista, não é só dia, ter dia certo pra ir no mercado. Esse dia precisa estar planejado. Pra que essa ida no mercado não atrapalhe a minha rotina. Não atrapalhe as outras tarefas, tá? Então, pra organizar as refeições, a gente começa por aí. Fazendo cardápios semanais, ainda que eu faça pra 5 semanas, 10 semanas, mas ele precisa ser semanal. E pra cada semana, eu vou ter uma lista. Na hora de ir às compras, eu preciso conferir essa lista, que ela é permanente. Toda vez que eu escolher o cardápio 1, a lista é a mesma, mas naquele dia que eu for ao mercado, eu preciso conferir essa lista permanente com a minha dispensa. Às vezes tem algum produto lá dentro que eu não vou precisar comprar. Então, eu coloco um post-it em cima daquela lista que já tá pronta, junto com o cardápio, veio o cardápio e a lista embaixo. Coloco um post-it com as observações do que precisa comprar. Ou do que não precisa comprar. Então, a gente começa a organizar as nossas refeições semanais por aí. Cardápios inteligentes, já com listas, já com o dia certo pra ir no mercado. E que seja aquele dia mais tranquilo, que eu não estou sobrecarregada de compromissos e tarefas. Pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.